A Irmandade começou, o São Paulo com o time reserva, quase como se joga com o time reserva, mas o Crespo aí tá pensando já no jogo da quarta, e vamos aí empurrar esse time aí em busca do título paulista, e vamos quebrar esse tabu se Deus quiser, nós, Irmandade, se inscrevam pra cima, comentem, e vamos que vamos, vamos chegar no like, mil visualizações aí, pessoal, e sem likes, vamos lá ajudar a Irmandade, nós estamos precisando de vocês, se inscrevam, participem, é nós, começou aí, Corinthians, São Paulo. Mais de uma vez, mano, a Maré não vai dar não, porra, levou o modelo aí, meu. Leve, Fábio, antes você vai ser entortado, antes você vai ser entortado. Isso, rápido, vamos, vira aqui, rápido, virando. Isso, amor, não, tá, rápido. Tá, não, mais. Puta, não acredito, mano. Puta que pariu. Essa merda desse juiz aí, mano. Olha a cara dele. Duzentos anos foram marcar o presidente. Ah, não sei não, hein, mano. Ah, não tava, não. Ah, não vi não, não vou ter que ver direito, pô, de empresa. Pão! Pão! Miradinha! Miradinha! Caramba! Miradinha, caramba, miradinha! Vamos pra cima, caramba, vamos pra cima, miradinha! Ah, caramba! Chupa ali, anda! Vamos! Ah, caramba! Esp... Oh, caralho! Uh! Oh, caralho! Chupa! Olha, Gabrião. Esse Gabrião é folgado, tá com pau no rabo. Folgado. Você é trouxa. Essa boleda. Vamos, Vitor Buenno, vamos! Isso, Galiano, rápido daqui, ó! Vai, Wellington! Pão! Olha a porra, Galiano, carrinho, merda! Essa porra desse juiz, todo mundo é um arrependimento, mano. Tem que ver se tá, sabe? Ah, caralho, desse cara! Olha o mestrado. Aquele cara... Aquele cara... Doetona Rafa. Cara de idiota, mano. Vamos! Tinha que ligar... Percebe, tá na área. Vai puxar pro pé direito, chega Galiano. Rolou curtinho pra Bueno. Bueno! Cruza! Galiano chega, pega esquerda. Muito bom! Maravilha, pra chegar, pra cortar o chifreiro. Gol! São Paulo, olê, olê, olê! São Paulo, olê, olê, olê! São Paulo, olê, olê, olê! Ah, moleque, vão pra cima! Não tem que entender como ele se sente. Lateral vem por dentro, ali o Ramiro, o Ramiro foi pro Luan! Ah, vamos voltar pro cara certo. Ah, vai do Luan, mano. Nunca mais ele faz esse gol, vai tomando o clima. Caramba, não tem que entender como ele se sente. São Paulo também tão nos golpes de óculos, né? Caramba, não tem falta aí, não tem? Acabou o primeiro tempo, rapaz. Acabou. Ah, não, eu vou vir no primeiro tempo aí. É aquilo que a gente fala, o São Paulo tá com uma boa postura, o São Paulo um pouco melhor, principalmente na segunda bola, ganhando todas no meio campo. Um destaque, o Wellington saindo, né? Não guardando tanta posição, não marcar avançado. É o terceiro zagueiro do Corinthians. É, o São Paulo um pouco melhor, com uma postura muito determinada. Um jogo feio, né? De meio campo, de muita disputa. Mas é aquilo. É, o golpe errou de ter virado a bola do Igor Vinícius. Não era pra ter virado aquela bola, né? E a desatenção da defesa do São Paulo, né? E deixar o Pitão cobrou rápido o lateral e o Luan sobrou. Teve felicidade também, muita felicidade. Esse cara não joga nada o ano todo. Enquanto o São Paulo eles têm sorte mesmo também. A gente tem que bater nisso. Então, o que acontece? Não pode piscar nos caras. Eles são rabudo contra a gente. Não pode piscar. Piscou uma vez, eles fizeram gol. A única bola que eles desfrutaram, eles fizeram gol. E o Luan ainda, que tem muita dificuldade pra jogar futebol. E tem talento, mas aí, ó. Deixaram num lance. Ele teve felicidade de acertar esse chutaço aí. Infelizmente fez o gol aí. E é nóis, irmã Dade. Vamos pro segundo tempo aí com o mesmo espírito. E não deixar se abalar. Se abalar. Vamos pra cima. E... Benítez no segundo tempo. O Igor Gomes, ele se preocupa muito com a defesa. Precisa chegar melhor. Vamos melhorar. E precisa abastecer os ataques de lá na frente. Porque os dois ficam muito isolados quando engordou no jogo. Beleza, vamos pro cenário. Vamos pro segundo tempo. O segundo tempo é pro São Paulo. O outro é aqui. E a velha da canha, o Corinthians Cauê, por empurrar na área, teve a chance do Luan. Só dá Corinthians no segundo tempo. E a velha da canha, o Corinthians Cauê, por empurrar na área, teve a sua segunda chance. E você vê de gol. E você está na cria, jogada? O Arboleda negociou o espaço com o Otero. O Otero ganhou o Cauê e o João. Vai ficar mais titular agora. Pavo e Benítez, os dois já esperaram. Vamos, Pavo. Vamos, Pavo. Você vai pegar e vai fazer o gol, Pavo. Vamos, Pavo. Vamos, Benítez. Ensina mais uma vez pro Igor Gomes. Como se encosta nos atacantes. Mete a bola na cara do gol. Ensina. Vai, Lisier. Vai, Lisier. Vai, Lisier. Vai, Lisier. Vai, Lisier. Vai, Lisier. Tem uma bola. Tem uma bola. Faz a bola. Lula. Pé, direito. Vem fora na área. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vamos perder de novo pra esses caras. Meu Deus do céu, mano. Jesus Cristo, mano. Acredite no meu espaço. Tem uma bola. Tem uma bola. É, Irmandade. É um pesadelo jogar Itaquén. É um pesadelo. É sempre a mesma história. Tem jeito. São Paulo no meio campo hoje é horrível, né? Time muito indique. Eu já tava desconfiando. Tem sorriso. Tem comemoração. O Corinthians tá na frente. O Gustavo Silva. O São Paulo jogou mal no meu campo. O que 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 acontece? Mano, o São Paulo é psicológico. O São Paulo domina mais dentro dos adversários. O São Paulo chega aí, ó. Chega aí e ele entra muito no jogo dos caras. De pilha, de dar carrinho. Não é um jogo de São Paulo esse. Confusão. Nos combates tudo bem, mano. Nos combates tudo bem, mas mano. Toda hora pegar a bola e se desfazer rápido, você é louco. Que o VAR checa todas essas imagens. Esse não era o jogo de São Paulo. O VAR recomenda que o arco... Puxa a bola pra ponta direita. Cacete o Igor do Vinicius. Igor do Vinicius. Pé esquerdo. Mete gol. PELALTE! PELALTE! PELALTE CLARO! Ah, mano. Caramba. Tá bom, mano. Puta, mano. Nossa, que pênalti idiota que ele fez, mano. Que bom, o seu salvo espírculo lá. Nossa, que idiota, mano. Puxou, agarrou. A imagem tá mostrando. Que jovelinho, mano. A regra fala que é onde termina no agarrou. Jesus, mano. Que louco, mano. Olha esse aqui. Pênalti para agarrou. Agora nós vamos rir mais. O Flávio Rodrigues de Souza Nossa mano, que juvelhão No finalzinho do clássico O Reinaldo aí rompe isso Quem sempre bate os pênaltis de São Paulo Tá no banco, é o Reinaldo Quem pega a bola A responsabilidade é do Luciano Luciano que já testiu a camisa do Corinthians Conhece muito bem o Cássio O nome do outro lado O Flávio tá esperando alguma coisa O Flávio tá esperando alguma coisa Luciano não toma muita distância Ele conta o Cássio Arbitrante autoriza Partiu Luciano, pra cobrança Luciano Caramba 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 Obrigado.